Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pela sua participação e vamos juntos porque fim de semana tem decisão E você sabe, decisão é aqui no nosso canal, a gente vai trazer todas as informações da preparação Já vai logo largando o seu like, ó, tá aqui o like, ó Larga o seu like, ele é super importante pro nosso canal Porra, Azevedo, você pede sempre a mesma coisa Sim, porque o like é fundamental pra que a gente possa espalhar o nosso conteúdo E claro, compartilhar então aí para tudo, né? Compartilha pra geral, manda nos seus grupos de redes sociais porque a galera vai se amarrar Olha aqui, vamos falar sobre a semifinal, tem jogo nesse sábado, uma vitória simples Classifica o Vasco para a final da Taça Rio Você vai dizer assim, porra, Azevedo, isso é pouco O Vasco tem que pensar algo grande, concordo plenamente com você Aliás, vou fazer uma live hoje, 7h30, hein? Não perde essa live porque nós vamos falar muito dessa questão financeira De tudo que tem acontecido no Vasco, plano de 100 dias apresentado Metas, enfim, e o futuro, pensando na Série B Bom, de cara, vamos ouvir logo o Morato Morato falou em entrevista à Vasco TV, nessas imagens disponibilizadas E você vai acompanhar que o clima dentro do clube é um clima mais relax, mais tranquilo Porque você vai perceber que os mais novos chegaram recentemente passando por um trote Ainda bem que eu não tô lá, senão ia dar uma telhada e ia embora Tem uma garotada que teve assim, zoom, meteram moica nas avessas Errei, meu garoto Se liga no que o Morato conversou com o Carlos Gregório O Greg, da assessoria de imprensa do Vasco E eles passam aqui no nosso canal Cara, então a galera G1, né? Ficou com esse tempo aí sem jogar Aproveitamos pra trabalhar bastante, né? Acertar alguns detalhes E ainda em equipe em formação, né? Em evolução Então, vamos pra esse jogo de sábado aí Pra gente poder classificar, claro E dar um ponto positivo pra nossa evolução, né? Vamos ver como surtiram os dias de treinamento Quanto mais fomos ofensivos, né? Ter esse DNA proposto no planejamento de jogo Acho que o Vasco vai se beneficiar durante a temporada, né? Então, acreditar no trabalho do professor e dar continuidade Cara, eu não tava esperando Geralmente os meninos sobem e raspam, né? Parece que a galera ainda teve um prazinho ainda, né? Pra aderir o novo pentear Mas a galera achou que não ia chegar a vez deles de raspar o cabelo, não Mas chegou Chegou o momento dos meninos aí Tem uns que ficou bem bonito aí Esse aí é um, ficou bacana pra caralho Tá em dia, tá em dia, ficou legal pra caramba Mas, Morato, o torcedor, eu acho que ele que não tava aqui na companhia da resenha Qual foi o critério pra escolher quem ia ou não raspar o cabelo? Porque o Matias, por exemplo, não raspar o cabelo Cara, eu não entendi qual foi o critério, não Acho que tem uma galera aí que coordena isso daí, né? Eu fiquei meio, fiquei um pouquinho meio de lado aí Mas... Ah, não! Não, lembrei, lembrei Acho que é Quem faz gol tem o direito de não raspar o cabelo É válido Porque se vai pra nova galera que vai vir aí Que poder estrear e fazer gol Vai ficar com o cabelo em dia Se não, vai entrar na prenda Caramba, Azevedo Esse clima é importante antes de um jogo? Claro que sim Gente, isso é ambiente e trabalho Quando você lê a entrevista do Leandro Castanho Globosport.com Em que ele fala do ambiente de 2020 E aí você entende por que caiu no Campeonato Brasileiro Essa é uma diferença Não só nas palavras do capitão E aliás, quem me acompanha nas redes sociais Já sabia que eu tinha dito Que os jogadores não queriam se representar E muita gente Pô, tá mentindo, não é fake news Tá aí O capitão disse que ele foi contra E os caras se representaram por ele E depois viram que a diretoria não cumpriu as promessas Como não cumpriu várias E o Vasco caiu de novo E aquela diretoria, ó Tá nem aí Andando Pro torcedor, pros jogadores Foi embora Tá por aí Num rumo certo Na visão deles Agora, a minha pergunta é a seguinte O clima mudou Por que Você vai estar perguntando assim Por que Que o Vasco então não classificou? Tempo pra você pensar Pensou? Eu tenho uma explicação Não vai ser uma resposta Mas uma explicação Pra você entender O porquê De não ter classificado Começou com a garotada E a garotada oscilou Perdeu pontos importantes Mas foi importante Pro Marcelo Cabo Avaliar com quem ele poderia contar Com quais jogadores jovens A temporada 2021 Será útil pra amadurecê-los E dar qualidade ao elenco É um elenco fenomenal? Claro que não Mas vai ser um elenco equilibrado Eu fiz uma live ontem Com o Odivan Se você não assistiu Vale a pena Depois desse vídeo Você curtir lá a live Porque o Odivan é muito duro Nas palavras Na avaliação Do que tem sido feito E chama atenção Para pontos importantes E claro Concordar Discordar Faz parte do jogo Eu discordo do Odivan Quando ele diz Que esse time não sobe Eu acho que sobe Porque eu vejo Um time mais equilibrado Mais à vontade E principalmente Entrosado Fora de campo Com o escalão Porque o Castanho Falou isso na entrevista Não tinha comando Perderam totalmente O sentido A referência Quando você na sua empresa Olha pro chefe Não acredita nele Porra Esquece Vamos fazer nós aqui Vai dar Merda Não tenha dúvida Agora Se você olha Porra Tem comando Fulano Como é que faz Você tem Uma direção Um norte Então galera Hoje Hoje eu vejo Um Vasco Mais equilibrado Dentro e fora De campo É o Vasco Dos sonhos Não é pra ninguém Mas cara Não é terra arrasada Como alguns estão pregando Vamos olhar o copo Ele tá meio cheio Não tá meio vazio Mas é a visão De cada um Não é passar pano Pra ninguém Não tem politicagem Aqui Porque você sabe Que no canal Não há essa politicagem Há um entendimento Do que acontece E o que não acontece Mas você Fica inteiramente À vontade Pra poder falar Sobre o tema Opina aqui Deixa o seu comentário Deixa a sua opinião Compartilha Pra geral Porque você sabe Que o lugar de fanático Vascaíno é aqui Há alguns lembretes Antes de eu ir embora Live hoje Às sete e meia da noite Para todos os inscritos Live às nove da noite Só com os membros Do Trem Bala E do Almirante Se você não é membro Dá tempo Porque é uma live exclusiva Um bate-papo Muito legal 90 minutos de bola Rolando entre nós Só a resenha Come solta Sabadão Pré e pós-jogo Com o Madureira Pré Três às quatro Pós Seis até sete e meia Oito Aí depende muito do resultado E vamos estar classificados Pra final Vai ter uma resenha Muito longa Com a participação De vocês Vem aí a série B O Vasco Vai fazer Trinta e oito jogos A estreia contra o Operário E aqui no Fanático Você não perde nada Todos os trinta e oito jogos Com narrações E se você tem uma empresa Quer participar do projeto Pode mandar um e-mail Pra mim Para Fazvdo22 Arroba gmail.com Botei aqui no rodapé Porque você vai ter A sua empresa Associado a esse projeto Que vai ser Muito legal Com essa Eu vou Mas eu volto A qualquer instante Ativa a notificação Aquele sininho Não é inscrito Se inscreva aqui No nosso canal Porque você é super bem-vindo Até a próxima Saudações Vascaínas